Olá, somos a Sociedade Automotiva, uma comunidade aficionados por carros, que vão além desde os modelos clássicos aos preparados, abrangendo todos os tipos de automóveis. Estamos na estrada acelerando desde 2012, quando começamos com cursos automotivos, com o objetivo de abastecer o mercado com novos profissionais do ramo. Desde então, formamos mais de 3 mil alunos, tanto em aulas presenciais quanto online, e ajudamos a criar algumas oficinas e negócios na área automotiva com alguns dos nossos alunos. Depois de uma breve pausa, estamos de volta com uma equipe reenergizada, além do YouTube, estamos presentes em diversas redes sociais, inclusive no formato podcast. E como novidade, voltamos com a restauração de carros antigos, seguindo o nosso velho estilo Old School com toques de tecnologia. Venha fazer parte da nossa imensa família, a Família Sociedade Automotiva.